Música Desde outrora o Senhor Habitava o meu interior E serenamente me sorria Aquele puro olhar Ainda hoje não o esquecer Música O Senhor só via em mim Todas as minhas qualidades e assim Sempre estava a me elogiar Por isso alegre e feliz eu vivi Caminhando junto a mim Sempre esteve o meu Senhor Me amparando de algum lugar Esteve sempre a me encorajar Com profundo amor esteve junto a mim O Senhor por toda a eternidade Veio mantendo minha vida com amor E agora em algum lugar Está além da imensidão do universo E então agora aqui Dentro de mim Dentro de mim habita o meu Senhor Que de tudo me provei Nada exigindo de mim Se eu chamo logo me responde Meu Deus, ó meu Senhor Mesmo agora o Senhor Permanece em meu interior E serenamente no silêncio Concede tudo a mim Infinitamente sempre tudo o que é mais valioso Para todas as pessoas É dado tudo o que é mais valioso Sua presença nunca impõe E nem espera elogio de alguém Caminhando junto a mim Sempre esteve o meu Senhor Me amparando de algum lugar Esteve sempre a me encorajar E a todos concedeu grande missão Igualdade, personalidade Amor e ordem, liberdade Sem cessar, concede o Senhor E a gente tenha compras Está além da imensidão do universo E então agora aqui Dentro de mim habita o meu Senhor E de tudo me provei, nada exigindo de mim, infinitamente grandioso, meu Deus, ó meu Senhor. Obrigado.